Eu já pensei Eu não sei se é de fugir ou morder o anzol Já não há nada de novo aqui debaixo do sol Já me persegui Por picos e ruelas de horror Caminho sem saída Até que eu me perdi Sozinha sem saber de que cor Vou pintar a minha vida Eu não sei se é de fugir ou morder o anzol Já não há nada de novo aqui debaixo do sol Eu não sei se é de fugir ou morder o anzol Ou morder o anzol Já não há nada de novo aqui debaixo do sol Já não há nada de novo aqui debaixo do sol Já não há nada de novo aqui debaixo do sol Já não há nada de novo aqui debaixo do sol Música Esta chuva dissolvente Deu-me ao caminho de casa Tô comigo na corrente Desta gente que se arrasta Mestre túnel confusão Mestre túnel confusão Mestre túnel confusão Mesmo metade Que ainda é girl O teu esquece sem se ver Basta a volta ao frente à televisão Há um dia se esquecer Acalgo o retrato ou largue-me a mão Há um dia se esquecer Ou como quando crescer Será que ainda te lembras O que fizeram por ti O que foi feito de ti O que foi feito de ti O que foi feito de ti Já me lembrei, já me esqueci Quando te livrais do peso Desse amor que não entendes Vais sentir uma outra força Como uma palma imensa E quando deres por ti Entra a chuva digitalmente És o pai de uma criança No seu caminho de causa O que foi feito de ti O que foi feito de ti O que foi feito de ti Já me lembrei, já me lembrei Já me lembrei, já me esqueci Já me lembrei, já me esqueci Já me lembrei, já me esqueci Já me lembrei, já me lembrei